A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turfi Online e vamos com as marcações em vídeo para a reunião de sábado, 16 de março de 2024, no Hipódromo de Cidade Jardim, em São Paulo. Na ocasião serão disputadas 10 provas a partir das 13 horas e 30 minutos. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer um convite a você, amigo turfista que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever, a ativar as notificações. Sempre que tivermos um vídeo novo, o YouTube lhe avisa e assim estaremos ainda mais próximos. Primeiro par, 1.200 metros, areia pela variante, para produtos de dois anos sem vitória. Sargento York, número 1 do Estúdio Fenômeno, montaria do João Moreira, vitorioso na areia do Tarumã, tende a brilhar por aqui. Sua principal rival é a Miss Manaus, número 5 do Estúdio Plastiplan, que vem de ótimo segundo lugar na esfera clássica. 1,5. Mipo, número 2, estreante, pensionista do antenor Menegolo Neto, é o meu terceiro nome por aqui. 1,5, diferença, número 2. Segundo par, 1.600 metros, grama, para produtos de três anos e mais idade sem vitória. Manza Musa, número 4, na condução do Leandro Henrique, vem de bom segundo lugar, suficiente para se impor neste páreo. Força Nacional, número 5, do Aras Moema, também filho do Droselmeyer, levo meu voto para segundo. 4,5, a minha ordem, cuidado ainda com o Soberbo do Sul, número 1, um filho do Taludo. 4,5, diferença, 1. Terceiro par, 2.200 metros, areia, para produtos de três anos e mais idade, versão 2024, do grande prêmio chanceler Oswaldo Aranha, grupo 3. Número 5, Ertugru Bey, filho do Onzaneiro, na condução do Marcos Ribeiro, é o meu indicado por aqui. Deixei o experiente campelanda, com seus sete anos de idade, qualificado filho do Mitch Shipman, para compor a exata 5,2. Considera essa dupla melhor que qualquer uma das pontas. Dos demais, o último romântico 4, do estúdio Plastiplan, também é perigoso. 5,2, diferença, o 4. Quarto par, 1.000 metros, grama, para potrancas de dois anos sem vitória, alojadas em São Paulo, no mínimo 60 dias. Jumper, número 1, do estúdio São José dos Bastiões, é a minha indicada por aqui, montaria do Fernando La Roque. Perfect Sun, número 4, filha do Enzel Blade, é a minha indicada para compor a exata 1,4. Das demais, Sabida, número 5, estreante, filha do Victor Zowers, do estúdio JCR, deve produzir bem. 1,4, diferença, número 5. Quinto par, 1.000 metros, grama, para fêmeas de 3 anos e mais idade, versão 2024, da prova especial, Jorge Wallace Simonsen. Número 3, ajustada à agenda, do Aras do Morro, reaparece de alguns meses sem competir, ela que está invicta nas pistas, vou com esta filha do Hallie Cry. A também invicta Quality, do Iguaçu, número 4, montaria do João Moreira, dará trabalho certamente à minha indicada. 3 e 4, das demais, muito cuidado com Prata, Kentucky, número 5, filha do Kentuckian, que vai muito bem na grama leve. 3 e 4, diferença, número 5. Sexto par, 1.000 metros, grama, para produtos de 3 anos e mais idade, versão 2024, da prova especial, criação paulista. Remy Martin, meia dúzia, na condução do João Moreira. E Legenda, número 7, montaria do Valmir Rocha, devem decidir o páreo, considero as chances de ambos muito parecidas. Meia dúzia e 7, a minha ordem, dos demais, cuidado especialmente com o Kong, número 3, do Estúdio Boa Estrela. Meia dúzia e 7, diferença, número 3. Passando ao sétimo par, 1.800 metros, grama, reunindo fêmeas de 3 anos e mais idade sem vitória. Noam Wright, número 2, filha do Ken Demain, é a minha escolhida por aqui na condução do Fernando La Roque. A também pensionista do Emerson Garcia, Fit and Fast, número 1, do Never Ending Estúdio, vai dar trabalho, certamente, a minha indicada. 2 e 1, a minha ordem, cuidado ainda com o Box Black, número 4, do Aras Freeway. 2 e 1, diferença, número 4. Oitavo par, 2.000 metros, grama, para fêmeas de 3 anos e mais idade, até duas vitórias, 4 até 3, 5 até 4, 6 até 5. E ainda 7 anos e mais idade, até seis conquistas. Carreira talvez a mais equilibrada do dia, optei pela marcação de Pop, do Iguaçu, número 8, que vive um bom momento. Deixei Rainha Vitória, número 3, na condução do João Moreira, para compor a exata 8 e 3. Mas muito cuidado com Street Kitten, número 7, uma filha do Camelot Kitten, 8 e 3, diferença, número 7. Nono par, 1.500 metros, grama, para produtos de 4 anos e mais idade, sem vitória, e 3 anos sem vitória e sem colocação, até o quarto lugar. Número 7, Boquita da Serra, do Hackstude, despencou de turma, terá o meu voto por aqui. La Superba, número 5, filha do Hat Trick, compõe a exata 7 e 5. Olho vivo em Blue Moon, número 1 do Estúdio Magia, na condução do João Moreira. 7 e 5, diferença, número 1. Para fechar a reunião, décimo par e 1.300 metros areia, claiming opcional para produtos de 4 anos e mais idade, até uma vitória, 5 até 2, 6 até 3, 7 até 5, e ainda 8 anos e mais idade, até 6 conquistas. Macarra, número 3, do Estúdio Galope, vinha competindo na esfera clássica, aqui é força destacada. Mais uma boa montaria do João Moreira no dia. Número 5, Chirumalino, venceu no seu compromisso mais recente, segue com possibilidades. 3 e 5, a minha ordem. Nos demais, Magnificent, número 4, filha do Droselmeier, é perigosa e merece atenção. 3 e 5, diferença, número 4. Neste momento encerramos as marcações em vídeo para a reunião de sábado, 16 de março de 2024, no Hipódromo de Cidade Jardim, em São Paulo. Agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, convido a seguir nos prestigiando no turfonline.com, turfonline.com.br e também nas nossas plataformas. Facebook.com.br, turfinline.com.br, youtube.com.br, turfinline1.com.br, inscreva-se no nosso canal. É muito importante que você se inscreva no youtube.com.br, turfinline1.com.br. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho